Salve rapaziada, chegando com mais um vídeo da nossa Master com Timão e se liga que hoje tá maneiro demais. Temos o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. É a hora da redenção e a gente tem time sim pra ir longe na Liberta. O calendário tá assim ó, vamos encarar o Bahia agora lá na Fonte Nova, décima rodada do Brasileiro. Na sequência o derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Aí vamos ter duas semanas pra descansar, pra encararmos aí o Furacão no primeiro jogo das oitavas. Ela que já tá recheada de clássicos mano. Tem Flamengo e São Paulo, os outros brasileiros. O Atlético Mineiro pega o Milionários, o Palmeiras pega o Defensor Sporting e o Santos vai encarar o Caracas. Hoje não tem muita enrolação, não vai precisar poupar ninguém já que a gente vai ter duas semanas aí pro jogo da Liberta. E olha só no Brasileiro, o Roger Guedes seta pra baixo, aí sim a gente não tem o que fazer né. Mesmo tendo o jogo contra o Palmeiras, vamos evitar de poupar todo mundo. Só vamos tirar realmente os setas pra baixo e nesse caso só ele mesmo. A dupla de zaga, o João Vitor também pode ir pro banco. E aí a gente começa com o Bauer mano né. Já tá com 78 em overall. Romero segue lesionado, por isso o Adson tá ali. E o Yuri Alberto mano, vamos dar lugar aí pro Pedro Raul dessa vez. Ele vai sempre dividindo aí com o Felipe Augusto, o nosso garoto da base. Já vamos então pro jogão na Arena Fontenova. A vitória fora de casa é o que a gente mais tá fazendo nesse brasileiro. Então bora continuar nessa pegada. Deixa o like, se inscreve e partiu. E cara, a bola enfiada, para mano. Para que o jogo nem começou, o Bahia já fez 1x0. Eu não entendi o que deu ali ó, mas saca. Eles começaram uma jogada pela beirada, do nada. O Ricardo Goulart tocou nas costas véi do Balbuena. Por que que o Balbuena esqueceu o marcador dele? Aí molecada ó, eles tão gostando do jogo. Bahia chega a todo instante e a gente não consegue armar o contra-ataque. Vai lá Pedro Raul, bola com o Mauro Júnior. Aí o Messi brasileiro, adiciona o Adson na jogada. Vamos inverter pro outro setor, bola no Misha. Muito forte, sobra no Michael. Aparece o Pedro Raul, tá sozinho. Tô aqui no cano, vai cara! O zagueirão tirou essa bola que a gente já ia dominar girando. Bola lançada é tua, Bauman. Vamos no chão véi, no chão. Bota aí com o Pedro Raul. Tem a aparição, tem a aproximação do Mauro Júnior. E agora véi, agora Mauro Júnior caprichou. O passe é pro cano, vai pegar pro gol. Zagueiro véi, o antes. A gente vai ter que pôr um ataque mais veloz. Vou tirar ali o cano cansado e vamos de garoto né. Felipe Augusto. E além do Felipe Augusto, a gente tá agora com o Rodinei e também o Gustavo Mosquito. Melhorando aí o nosso lado direito véi. Vamos ver se vai sair pelo menos um lance perigoso ali pra gente empatar o jogo. Já tá o Mosquito com ela. O Rodinei pode fazer a passagem. Demorou um pouco, mas foi pra ela. Vai Rodinei! Escanteio, molecada. Volta pro Bahia. Bola levantada com o Frey. Tirou, mas tá dentro da área ainda. Olha o chute em cima! O Cássio já tava vendido, mano. Nossa zagueirão ali salvou. E tem o Pedro Raul que não consegue dar sequência. Tá difícil, mano. Hora de ir pro ataque, hein. Hora de ir pro ataque suicida. A virada que a gente meteu no peixe foi nesse esquema. 2x0 a gente conseguiu reverter. Bola aqui no Pedro Raul. Ele briga, ele ganha. Ele é forte fisicamente. Soltou o tapa no Rodinei. E vamos, mano. Quem aparece pro chute, todo mundo marcado. Aí tá o Maicon. A bomba! Com o desvio. Agora sim o Corinthians chegou. Rodinei tenta mais uma. Não deixa ela sair. Bola no Mosquito. O Gustavo Mosquito tava impedido, mano. O cara não tá no jogo. Não é possível que ele não presta atenção, cara. A gente tava com a bola ali com o Rodinei. Por que que ele ficou comendo mosca ali na banheira? A gente tá meio quebrado, cara. Olha só o time ali, mano. Não temos o Renato Augusto pra entrar porque ele tá cansado. Vamos colocar a taceta pra baixo. Mas mesmo assim eu vou dar uma chance pra ele. O Mauro Júnior... Ah, não tem como, né? Só duas alterações mesmo. Vamos lá. As duas últimas, hein? Piton no lugar do Cufre e o Andréas Pereira no lugar do Maicon. Por questões físicas mesmo. Vamos ver se a gente consegue esse empate. Ao menos um empate, cara. Rodinei vai dominando. Essa devolveu pro Mosquito no contra pé, cara. Mas olha o Andréas aparecendo. Vai ficar de frente no esqueminha. Rolou. Mauro Júnior. Cacetada. Ah, bateu mal pra caramba. E vamos, Bauerman. Na bola. Na bola. Segue o lance pro timão. Aí o Mauro Júnior. Errou o passe, mano. O passe em Salvador. Bola ainda volta. Não acaba. Andréas. Pedro Raul. Bola quadrada. Quase que não deu pro Rodinei. Mas a gente ainda tá no ataque, véi. Já estourou em muito tempo de acréscimo. Bola pro Rodinei de novo. Quem tá na frente ali pedindo é o Andréas. É agora, cara. Capricha. Andréas chegou. Preparou. Rolou. Balbuena em cima. Volta no Andréas. Mais Corinthians. Abertura pro Mosquito. Posição legal. Cruzamento. Sobra mais uma. Andréas mete pra bagunça. Não tinha ninguém pra dominar, cara. A gente tentou de tudo quanto era jeito, molecada. Mas perdemos, né, véi. Essa não deu pra virar como foi aquele jogo contra o Santos. Agora é o seguinte. O Tite já saiu da seleção, né. Tá aí no Corinthians e tá dando entrevista desse jogo pro Palmeiras. Tá avisando pra galera que sim, mano. Tá de volta o Romero. A gente tem um elenco 100% pro jogo. Só vamos então, hein. O Química. Bola rolando no Derby Paulista. Tem boa bola aí com o Roger Guedes. Vamos dominando e tocando. O Cufré faz a passagem. A bola é longa na medida pra ele. Já domina e toca no meio. Mauro Júnior marca ação. Apertando a gente. Tocando aí o Romero de volta. E quase toma uma pancada. Mauro Júnior domina. Já tem a aproximação aí do Romero. Dá pra disparar, véi. Do jeito que ele adora. Vem o Romero acelerando. O Yuri tá passando. Seguramos, tocamos. Momento certo, hein. Boa jogada ali. Pode ser agora. Mauro Júnior chicota essa pro gol de primeiro. Palmeiras, véi. É falta aí. Vem batida direta. João Vitor tira. Mauro Júnior. Completou, véi. Mas ainda tem o Palmeiras. De tabelinha eles estão chegando. A gente faz a falta ali. Juizão dá vantagem. Ainda com o Palmeiras. Cara, vai dar espaço pra chutar desse jeito. Vamos, time! Protege, marca, tira. Rebenta essa bola aí pra frente. Ah, caraca, mano. Tá doido. É o seguinte, ó. Segunda etapa. Vamos tirar só o Maicon pela seta pra baixo. João Vitor já tem amarelo. Mas vamos de Andréas Pereira apenas. Nada de mexer na defesa. Tá tendo o Fagner saindo aí com o Yuri Alberto. Segunda etapa é agora. Bola pro Cano Murilo. Ô, goleiro! Ô, caraca, velho! Ela não sobra pra gente. Ia ser uma lambança absurda do Marcelo Lomba aí com o Murilo. O jogo tá bem fraco aí. Foi bem fraco no primeiro tempo. Vamos ver se a gente melhora agora na segunda etapa. Vantagem ali na falta do Roger Guedes. Yuri também atropelado, mano. Vai pintar cartão. E é amarelo pro Gustavo Gomes. Tá ligado, ó. O Andréas tá preparado ali. A gente tem o Mauro Júnior e tem o Yuri. O Yuri, cara, dá pra capricarar. Deixar melhor, né? A gente já tem uma manha com ele. Mas eu vou bater essa com 77. O Messi brasileiro vai pra bola pra bater de canhotinha. E tentar tirar ela da direção do gol. Preparou, mandou, guardou! Mauro Júnior! É gol, rapaziada! Vamos pra cima do Palmeiras! Mauro Júnior! O Messi brasileiro não tá pra brincadeira. Bota essa bola lá na gaveta. Uma curvaça, velho! Aí eles chamaram, né? Eles chamaram. Fizeram uma falta lá antes. E fizeram agora essa na reta. Na direção do gol. É pedir pra tomar um a zero. Aí tem bola. Bruno Tabata com freio. Em dois tempos tira. Mauro Júnior restica. Aí o Yuri Alberto. Chama na tabela com o Romero. Vamos inverter essa na outra ponta aqui. O Roger Guedes tá sozinho. Vai na boa. Quem vem, mano? Quem vem pro combate? Quem vem? Quem vem? Espera então a passagem do Cufre. Ele disparou. Recebeu o passe. É agora naquele carinho. Levantou pro cano. Tira a zaga do Palmeiras. A gente briga. Olha o Andréas. Carimba. Trava. E ele chuta muito bem de fora da área. Bola lançada aí pro Flaco Lopes. Ah, para, mano. O cara é lento pra cacete. Como ele ganhou na velocidade do Fagner. Me diz essa aí. Olha só. A gente tá correndo, correndo, correndo. O Fagner foi ficando, ficando, ficando. O cara é lento, velho. Como ele ganhou na velocidade do Fagner. Ah, ó o motivo. Ó o motivo. Fagner já não tem mais resistência nenhuma. Toda vez a gente tá tendo que trocar os laterais e os pontas. Os caras cansam muito, mano. É um sistema que deixa ali a gente com boas possibilidades. Mas que matam os caras. Vamos de Renato Augusto aí como meio atacante. Tentar o último sprint. Fizemos as cinco alterações. Tem bola no Piton. É agora ou nunca, velho. É agora ou nunca. Quem aparece no meio não tem ninguém. Todo mundo marcado. O Piton tenta achar espaço. Meteu essa pra ninguém também, cara. Cadê a opção? Ele ganha. Andréas toca pro meio da área. Olha o Balbuena. De calcanhar pro Germancano. Travado na hora do chute. Mais uma vez. O último lance foi nosso. E a gente desperdiça a vitória, velho. É, hoje tá danado, hein. Bora então pro primeiro jogo da Libertadores. Novamente jogando em casa. E agora a gente não pode deixar escapar essa vitória. Mas de jeito nenhum. Porque o jogo, vocês sabem, né. O da volta é lá na Arena da Baixada. Aí já tem o Mauro Júnior tocando pro Fagner. Vamos pra dentro, Fagner. Capricha nessa. Rolou pro Mauro Júnior. Chegou. Tem um totabela com o Romero. Buracão vai mandar na área, hein. E ela vem fechadinha. Olha onde tá o Yuri pra ajudar a defesa, moleque. Ajudou e muito. Não deixou esse gol sair. Vamos de contra-ataque agora então. Já corre Yuri. Já vai todo mundo. Romero com ela. Já viu o Yuri Alberto passando. O Romero tá ali, mas tem o Cano. Dominando e tocando. Germancano. Boa abertura. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Caprichou. Yuri dominou de letra na trave. Nas costas dele. Gol do Corinthians. Deram contra do goleiro Anderson. Mas eu acho que foi do Yuri Alberto. Saca só. Vamos ver o lance, moleque. Olha. Meteu uma letra sensacional. Bateu na trave. Ah, não tocou nas costas na volta. Eu achei que depois de bater na trave tinha pego nas costas do Yuri. Mas na verdade foram nas pernas aí do goleiro Anderson. Olha só. Saca. Pegou na perna esquerda dele. Tem um fracão tentando com o Vitinho. Bola bloqueada. Já manda a balbuena agora, moleque. Pegar essa sobra não, time. Pelo amor de Deus. Briga aí, João. Vai, vai, vai. Para, para de qualquer jeito. Não deixe os caras avançarem pra finalizar sozinho. Eles vão vir, eles vão dar espaço. A gente tem que saber aproveitar dessa vez. Já tem bola esticada no Roger Guedes. Mete o louco na velocidade. Puxa para o meio. Quem passa, quem passa. O toquezinho no Mauro Júnior. Golaço. É isso aí, Corinthians. Bota na rede, molecada. Mauro Júnior. Está lá, hein. Olha só a jogada, velho. Na boa. Roger Guedes chegou. Deu o tapa. O zagueiro esperou. A gente já veio, ó. Naquela traulitada com o Mauro Júnior. 2x0. Excelente vantagem pra jogar lá na arena da baixada no jogo da volta. Já vai, mano. Dá aquela traulitada pro Cano. Germancano. Calcanhar que não passa, mas tem fluidez nessa esquerda. Olha o Cufres chegando. Fintou bonito. Para que falta. O cara decidiu a nossa classificação aí pra fase de mata-mata. E ele vai entrando agora na saída do Cano. Vamos lá de Felipe Augusto, hein, mano. É hora do moleque brilhar de novo, quem sabe. E o Cano tá saindo aplaudidaço. Galera curtiu demais a atuação dele ali como pivô. Aqui tem bola com o Maicon. Vamos tentar aquela arrasante pra alguém já chegar batendo de primeira pro gol. Bora ver se vai dar certo. Vai, Roger Guedes! Eita, velho. Esse gol não saiu por um triz. Wagner, Yuri Alberto, Felipe Augusto. Mete o bolão. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Carimbou pra fora. Ela tinha tudo pra ir na gaveta. É pra, mano, é no mínimo pra sacanear a gente de vez, velho. É no mínimo pra isso. O Wagner já fez um pênalti desse tipo há um tempinho ali atrás. E olha só o que aconteceu dessa vez. O Wagner tava com a bola. O Wagner atrasado, mano. A idade tá pesando pro nosso latera. Hoje não foi o vídeo dele. Já perdeu ali na corrida, né? No gol que a gente tomou há poucos jogos atrás. E agora temos que pegar. Bora lá, Caccio. Bora, Caccio. 2x1, moleque. 2x1. Furacão volta. Tem uma chance gigante no jogo da volta. Vencendo por 1x0 lá na arena. Os caras passam. Tá aí o primeiro jogo das oitavas de final. Os brasileiros, Flamengo e São Paulo 0x0. Nossa, o Palmeiras, velho. Tomou 4 do Defensor Esporte. 4x1. O Santos perdeu em casa também pro Caracas aí por 1x0. E olha só no calendário, rapaziada. Temos São Paulo, temos Flamengo e Santos. Aí no próximo episódio, então, a chegada de Cristiano Ronaldo. A janela finalmente abriu. Ele já tá chegando aqui. Ele já tá pronto pra fazer sua estreia. É no próximo episódio. Tamo junto. E até a próxima.